Desde os tempos de Piazito Nos flores e várzeas e tardes de chuva e frio E o bicho que era muito lindo, nos matos quase sumiu E o bicho que era muito lindo, nos matos quase sumiu Enquanto o tempo se passa e o bugio desce pra sala Dega e talpar, gata e pala, dizem poetas de fato O povo dança e festeja, e o bicho morre no mato Deita o toso, o bugio velho, te escapa desse entreveiro E acho bem mais bonito, lá na Copa do Pinheiro Deita o toso, o bugio velho, te escapa desse entreveiro E acho bem mais bonito, lá na Copa do Pinheiro Nunca vi bugio fiasquento, nem tampouco lagunceiro E até o bugio faceiro, de triste não canta mais Se enfiou nos matos que sobram, talvez pra morrer em paz Se enfiou nos matos que sobram, talvez pra morrer em paz Aplausos